O Banco Central Timor-Leste sugere para o Parlamento Nacional no Governo que ele controla o nível dos países. Nós precisamos fazer priorização para os programas de financiação. Governador Banco Central Timor-Leste, Helder Lopes, atuou ponto importante do ano durante a audiência pública para a proposta do orçamento de Nenhum Rua, Ruanul, Resenhat, com a Comissão Especializada da Síria e do Parlamento Nacional. Helder Lopes, até tem. O Parlamento Nacional no Governo tem que controlar o nível de despesa. Não precisa fazer priorização para os programas de financiação. Nenhum argumento é que controla o nível de despesa e assegura que o estado gasto pelo nível de sustentabilidade. O Banco Central sugeremos que o Governo ou o Parlamento Nacional atuou as receitas domésticas, se haneçam fontes alternativas para a despesa, não é pelo menos que o faça o fundo minerário. O Governo no Parlamento Nacional precisa considerar. Ida Maca controla o nível de despesa para estabelecer a segurança que a Boat Nebeque está gasto e a nível de sustentabilidade. Segundo Maca, tem que... Usa a palavra, tem que dar uma lado próprio, mas segundo Maca, precisa dar priorização para o programa Nebeque atu financiar. O termo técnico e o tabulo de racionalização de despesa. O Banco Central, a Línea Hanoi, é o ponto primeiro que o Governo ou o Parlamento precisa considerar. Helder López propõe para o Ministério dos Finanças atuou a reforma para a área tributária ou de la velha a distorção da economia ou não é pela receita doméstica. Precisa a reforma da área tributária nebeque reforma nebeque orientada o ensato, colecta receitas nebeque. Ministro da Finanças, Santina Viegas Cardoso, declara o Governo cita uma prioridade para o setor produtivo será o de ser fontes alternativo, não é a Segura Fundo Minerai. O Governo tem que priorizar o investimento em capital físico, aumenta a despesa em investimento em capital físico, continua a desenvolver capital humano, educação, saúde na formação, transforma o setor da agricultura, a caça e a produção no setor da agricultura, transforma a loja para o consumo, mesmo que o consumo, a tarefa está ocorrendo, e o consumo se dá o suficiente. Então, precisa radiar o setor também. não é, mas transforma a agroindústria, não é, mas reduz dependência e tem a importação. Governo cita, crescimento e exitor educação, rodejade a capital humano, saúde, agricultura, manufatura, construção, não é, mas turismo, rodejane, mas atingir as metas de crescimento, médio, para o Cento Lima.